O pai de José sofreu um acidente de moto no assentamento Conquista em Campo Grande e veio parar no CTI da Santa Casa, onde passou por uma cirurgia na cabeça. Enquanto ele estava internado, o filho recebeu uma ligação. Ele me ligou passando que meu pai estava internado no CTI em estado grave e que tinha uma doença que foi detectada através de um exame de sangue. E essa informação bateu que no primeiro dia ele fez um exame de sangue e ele estava tendo febre. Tinha os dados do meu pai, meu telefone, que ligaram no meu telefone, que ficou no cadastro da Santa Casa, nome completo dele, sabia que eu era filho dele. Foi aí que o golpista que se passou por médico disse que o paciente precisava de um exame e que o hospital não cobria. Falando desse exame, explicando um caso que meu pai poderia vir a desenvolver uma leucemia no sangue. Só falou que a Santa Casa não faria o exame, não poderia fazer o exame, pois o equipamento estava quebrado. Sempre frisando que esse dinheiro iria ser devolvido pela CESAL num prazo de 3 a 5 dias úteis. Ele me falou que o valor era R$ 1.500 e que eu não poderia trazer na Santa Casa. José comenta, agora o pai já deixou o CTI e está bem, mas o criminoso se aproveitou do momento de desespero da família. É uma indignação da gente porque isso é uma quadrilha muito bem estruturada. Não digo que seja um funcionário da Santa Casa. Pode ser alguém que administra o sistema que a Santa Casa utiliza para fazer esses registros. Pode ser um hacker, isso a gente não sabe. Pega no momento que você está debilitado emocionalmente, a família inteira correndo atrás de melhoras e querendo melhorar. Então pega um vagabundo safado desse. Se eu não tivesse visita dali 20 minutos, eu poderia ter feito o depósito para ele. Justamente isso que revolta. Os golpistas se aproveitam de parentes de pacientes que estão no centro de terapia intensiva. E esta não é a primeira vez que esse tipo de golpe acontece. Em outubro do ano passado, no hospital do Pênfigo, familiares suspeitaram do golpe e gravaram a ligação que mostra o golpista pedindo dinheiro. O TED é o direto lá na boca do caixa, dentro da agência, da Caixa Econômica Federal, né? Pode me repetir o valor, por favor? R$ 3.900 reais. R$ 3.900 reais. R$ 3.900. A diretora técnica em exercício da Santa Casa lembra que há casos como esse em diversos hospitais e explica o vazamento das informações privilegiadas do paciente daqui. Eles podem conseguir de várias maneiras, assim. Eles entram no hospital, alguém mal intencionado, faz uma visita a outro paciente, tira uma foto. Mas assim, a instituição tenta bloquear de todas as formas. E se houver o vazamento das informações para algum funcionário, ele será devidamente investigado e punido conforme a investigação. Ela ainda orienta. Ninguém do hospital entra em contato com familiares por telefone. A Santa Casa, a instituição Santa Casa, não telefona para ninguém, nenhum familiar, ninguém e nem dá nenhuma informação por telefone. Tanto que quando as pessoas ligam aqui, solicitando informações do paciente, a gente pede para comparecer pessoalmente. Então, por telefone, a Santa Casa não liga, não pede nenhum exame, não pede para fazer nenhum depósito, não existe isso. Se alguém fizer isso com o seu parente, é fraude.